Nova crise anunciada no setor automotivo. Montadoras tradicionais fazendo promoções que até Deus duvida. Fiat dando desconto de 30 mil reais nos seus carros. Chevrolet tem desconto de 100 mil reais em um dos seus carros. Peugeot, Citroën, está todo mundo no mesmo barco. Amigos, o bicho está pegando. Pátios lotados. No vídeo eu vou explicar direitinho para vocês o que está acontecendo. Tenho certeza que você vai curtir. Então antes de eu iniciar eu te peço. Amassa o like aí. Caiu de paraquedas aqui. Não está inscrito. Se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que eu coloco todos os dias aqui. Me conta de onde assistiu o vídeo. Meus amigos, quem diria que a gente ia voltar aqui e falar deste assunto e trazer coisas novas. Porque tem acontecido coisas novas. Quando você vê a internet, toda hora alguém falar que a bolha vai estourar, a bolha estourou, o bicho pegou. E tem gente que fala que não, não está acontecendo. Imagina. Aonde você viu? O carro baixou de preço aonde? Bom, eu tenho alguns carros que eu vou mostrar para vocês aqui, que baixaram de preço e foi muito. Não é descontinho não, tá? Você ouviu falar que a Fiat está com desconto agora, no mês de outubro, igualzinho ao que ela fez em julho? Ou até maior, tem Fiat Audace, que custa R$ 150 mil, sendo vendido por R$ 120 mil. R$ 30 mil de desconto. Tem outros descontos lá no Fiat Fastback Audace, tem no Fiat Fastback de outros modelos também. Mas o desconto maior que chegou no mês de outubro foi R$ 30 mil. Um carro de R$ 150 mil, você paga R$ 120 mil, amigo, é como se você estivesse comprando um HB20 completo. Um Onix completo custa R$ 120 mil. Você vai pagar no Fiat Fastback Audace, que é um carro completão. É um carrão, não é uma coisinha mais ou menos. Outra fabricante que está queimando seus automóveis, você não vai acreditar, mas a Jeep. está com descontão no mês de outubro, e também está com desconto astronômico, bem maior do que você imaginaria que um dia ia conseguir ver. Estão vendendo Jeep Compass, que já foi negociado aí a mais de R$ 250 mil. Hoje, no mês de outubro, R$ 150 mil. Tem modelos do Jeep Compass que tem desconto de R$ 40 mil, R$ 30 mil, R$ 20 mil. Também tem Jeep Commander com desconto, tem Renegate, tem outros modelos. Amigos, está todo mundo no mesmo balaio. Essas são duas empresas da Estelantes, que é uma marca forte aqui no nosso Brasil, que vocês sabem, que estão com promoções aí para outubro. Para que, gente? Esvaziar pátio. Pátios lotados. E se você tem uma graninha sobrando, talvez seja a hora de você trocar seu carro, sim. Comprar um zero quilômetro aí. Cada um na sua condição. Eu sei que eu estou falando aqui de carros de R$ 150 mil, que você pode achar, porra, Anderson, mas R$ 150 mil, né? Quem pode comprar? Infelizmente, poucas pessoas podem comprar. Mas estão comprando, porque está vendendo muito. Esse Jeep está arrebentando de vender, porque foi uma promoção que chegou assim de momento. Mês de outubro, parece que todo mundo resolveu abrir a mão e está chamando para o negócio, né? O bicho está pegando mesmo, né? Quando falam que a bolha ia estourar, a bolha estourou, tem gente que fala que não, isso não acontece, não está acontecendo no nosso mercado. Meus amigos podem ter certeza. Agora é a hora. Porque se a bolha não estourou agora, não estoura nunca mais. É Chevrolet com super desconto. Fiat, Jeep, a Estelantes quase toda está cheia de desconto. Como fugir da realidade? Não tenho o que falar, né? Está acontecendo, gente. Agora que os carros ainda continuam caros, bom, aí eu vou ter que concordar com vocês. Continuam, sim. Comparando os valores que temos hoje, mesmo com esses descontos, com 2019, a gente ainda está pagando quase 35%, não, 40% a mais. 40% a mais do que era antes, tá? Muito alto mesmo. O carro subiu demais e não voltou ao patamar. As empresas lotam os pátios, tem que escoar, faz promoção. E aí, se você comprou com o preço cheio, infelizmente, você vai quebrar a cara, né? É uma pena, meus amigos, mas muita gente está quebrando a cara porque acaba pagando tabela cheia. Quantas pessoas pagaram tabela cheia aí nos carros da Jeep, nos carros da Estelantes, na Fiat? Ouviu falar num Fiat Mobi que custa 72 mil está sendo vendido por 62%. Você pode falar assim, ah, 10 mil reais não é desconto. Amigo, estou falando de um popular. O único popular que existe atualmente vendendo ainda no nosso mercado é este carrinho da Fiat que de 72 está sendo vendido por 62. 10 mil reais. Pelo amor de Deus, se isso aí não for desconto, eu não sei o que é. O bicho está pegando, né? A crise está sim dentro do setor automotivo. Eles não estão abrindo, as montadoras não falam a verdade, aquele jogo de empurra, empurra. Você vê a internet soltar, descascar. Não é só no Brasil, é em todos os países, meus amigos. Estados Unidos, meus amigos. Concessionárias lotadas de caminhonete da Dorje, Dorje Ram, do ano de 2022, ano de 2023, 24, zero quilômetro. Um monte de pátio, zero quilômetro. Eu vi um vídeo aqui no YouTube mostrando isso. Lá também não está vendendo, só que lá ainda tem uma coisa boa, que a taxa de juros, que eles estão falando que é alta, se comparar com a gente, eles nem pagam juros. Praticamente zero de juros. Aqui não. Aqui a gente paga um juro, e um juro altíssimo. O bicho acaba pegando para o nosso lado. Não tem como fugir, não tem como falar, ah, aqui não tem juro. Aqui tem juro demais. Se você comprar um carro, desse que eu estou falando para você, que estão vendendo a 150 mil, um jipe aí que custava 200 e pouco, há uns seis meses atrás, esse mesmo carro estava anunciado a 230, hoje estão vendendo a 150. regrediu o valor, sim, abaixou um pouco. Um pouco. Não o suficiente. Teria que abaixar muito mais, né? Porque o brasileiro não pode pagar o que estão pedindo. Se você comprar um carro de 150, meu amigo, bota isso na sua cabeça. Se você tem um carro usado para dar na troca, eles vão pagar um preço razoável, mas longe da FIP. Pode ter certeza, tá? Não é nunca que vão pagar a FIP. Apesar que a Fiat, a Jeep, a Peugeot, até a Chevrolet, anuncia pagar a FIP conforme condições. E as condições, meus amigos, com certeza você não vai conseguir alcançar, tá? Porque as condições, baixa quilometragem, no mínimo. O que mais que você tem que ter? O carro nunca pode ter sido batido, amassado, revisões nas concessionárias, senão não passa. Se não, não dá certo. Acaba que você vai sair prejudicado, né? Mas, você tem um carro aí de 60 mil reais, por exemplo, para comprar um carro de 150. Você vai financiar aí, vamos colocar baixo, 90 mil reais, se eles te pagassem a FIP. Meus amigos, 90 mil reais, se você fazer em 3 anos, 90 mil reais, você tem uma parcela aproximada, 3.400 reais, mais ou menos. Aproximada. Presta atenção, o tanto de juros que teria, né? 3.400 reais, mais ou menos. Você tem que ganhar uns 12 mil reais para você poder pagar com tranquilidade uma parcela de 3.400, tá? Porque se você ganha 10, colocar 3.400 de parcela, provavelmente vai passar dificuldades, porque não é só a parcela. O brasileiro só faz conta da parcela, mas tem o seguro, tem o IPVA desse carro, tem o licenciamento, tem a depreciação que este carro vai ter, tem estacionamento, desgaste geral, manutenção, que custa a mais ou menos, por baixo. Num carro de 150, você tem mais 2 mil reais de despesa por mês. Mais 3.400, são 5.400. Se você ganha 10, como é que você vai viver com 45% da sua renda? Isso para quem ganha 10 mil reais. Você sabe que se você ganha só 5, e você for lá para financiar, o banco vai financiar, até porque o banco quer que você pague o juro, né? O banco quer ver você enrolado. Ele pega seu jurinho por um ano, por um ano e meio, depois ele te toma o bem e vende para outro. E você é quem vai ficar, ó, com a corda no pescoço. Abre o teu olho aí, né? De repente você está pensando em comprar um carro, faz as contas direitinho, não vai meter no pé pelas mãos, não, porque, infelizmente, o brasileiro não costuma fazer conta. Eles sempre pensam assim, ah, a parcela cabe no bolso, eu vou comprar. Amigão, não é só a parcela. Lembra se os custos adicionais cabem no seu bolso, tá? Principalmente se você for a rimo de família, se você tiver uma casa para sustentar, tiver mulher, tiver filhos, né? Hoje as mulheres trabalham, sim, ajudam, mas muitas vezes o marido acaba ganhando um pouco mais, né? Ainda acontece. E isso, não estou falando que é certo ou errado, só estou falando do que que acontece, né? Tem que tomar cuidado. Não vá fazendo parcelão, né? E achando que cabe aqui, porque depois você vai se ferrar, né? Você não vai pagar, você vai entrar com uma crise dentro da sua casa, vai atrapalhar a sua vida sentimental, vai atrapalhar a vida com a família, porque você queria ter um carro para satisfazer ego. Na minha opinião, é sempre assim. Tenho 10 mil de salário, vou comprar um carro aí de uns 50, 60, compre um usadinho, meu, é melhor, tá? Não vai entrar nessa de meter um carro de 150 na sua garagem, que você vai viver apertado, para de viajar, para de um lazer, não sai mais para almoçar, não faz mais nada. Não vive. Então não vale a pena. Ao meu ver, eu não sei, eu não sou dono da razão, não estou falando aqui que você tem que fazer isso, mas eu procuro agir desse jeito. Cada um sabe das suas condições. Você que sabe quanto que você ganha, toma cuidado. Agora, a grande verdade é que a internet está aqui e não passa pano para ninguém. Este canal aqui, gente, a gente é democrático, eu escuto o que vocês falam, eu faço o vídeo que vocês pedem, mas eu falo a verdade. Com absoluta certeza, um dia a bolha ia estourar e agora é a hora. Estourou bem estouradinha, gente, porque é muita promoção, tá? Qual que é o carro da Chevrolet que está com mais de 100 mil reais de desconto? Eu vou contar para vocês. Chevrolet Bolt 2023, zero quilômetro, tá? A Chevrolet tem algumas unidades zero quilômetro ainda, 2023. Salve engano, 112 mil reais de desconto. Este é o desconto que a Chevrolet está dando para você comprar um eletrificado da marca, né? Você que gosta de comprar elétrico, você que gosta do chinês, de repente, se tiver com vontade, a hora era agora. Este carro custava 270 mil, hoje custa 170. Ou 160. Gente, entra no site da Chevrolet aí, digita aí no Google aí, que você vai encontrar este carro lá com esse super desconto, tá? É um desconto que é para escoar o que tem a mais nos pátios. Aquilo que está abarrotando, aquilo que está sobrando. Você pode não acreditar, mas que está cheio, tá? Porque se não tivesse cheio, você não ia ver descontos de 100 mil reais em carro zero quilômetro. 30 mil reais, 40 mil reais em carro zero quilômetro. Não dá para fazer, a conta não fecha. Você concorda com as minhas colocações aqui hoje? Deixa eu saber nos comentários. Coloca aqui de onde vi o vídeo, curte o vídeo, compartilha. Gente, o engajamento depende de vocês. Vamos fazer com que o vídeo chegue bem mais longe. Desde já eu agradeço a vocês. Aquele abraço. Até o próximo vídeo.